Olá! Uma das coisas que toda pessoa essencialmente rica tem em comum é a habilidade de enxergar oportunidades em situações de crise. Habilidades são desenvolvidas na prática. Tendo isso em vista já vai deixando o gostei. Se inscreva no canal e você será o próximo milionário. Bora pro vídeo! Começando por um filho de duas nações, Samuel Klein nascido em 1923 na Polônia. Por volta desses anos os poloneses sofreram nos campos de concentração durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Klein se mudou com parte de sua família no início da década de 50 ao Brasil. Começou a fazer sua vida em São Caetano do Sul trabalhando como vendedor porta a porta, vendendo roupas de cama, mesa e banho. Depois de cinco anos de muito trabalho comprou uma pequena loja e escolheu como nome Casas Bahia. O nome é uma pequena homenagem aos fregueses imigrantes baianos que buscavam uma chance de prosperar em São Paulo. Algumas décadas depois seu negócio se tornou um dos grupos de lojas de varejo do país com mais de 500 lojas espalhadas e o maior depósito de distribuição da América Latina. Em 2009 a Casas Bahia foi protagonista de um negócio milionário com o grupo Pão de Açúcar. Assim a fortuna de Samuel Klein atualmente é de aproximadamente 1,4 bilhão de reais. Luisa começou a trabalhar como balconista na loja dos seus tios. Hoje comanda uma das maiores redes de varejo do país. Sua marca principal durante o crescimento da empresa foi perceber tendências. Foi dela a ideia e o conceito de lojas virtuais. Antes mesmo da popularização da internet. Ela também foi muito feliz em apostar no crédito rápido e fácil para uma parcela da sociedade sedenta por consumo e que encontrou no Magazine Luiza um local apropriado para isso. Luisa é frequentemente encontrada em listas de pessoas mais influentes do país e sua gestão também foi objeto de estudo pela Harvard Business School como exemplo de sucesso empresarial. Além disso a Magazine Luiza foi eleita a melhor empresa para se trabalhar pelo Great Place do Work Revista Exame por muitos anos. Sua fortuna é avaliada em cerca de 1,2 bilhão de reais. Guilherme Leal começou a trabalhar muito cedo e manteve a rotina de trabalho e estudos até se formar em administração de empresas. O estudo à noite não o impediu de trabalhar na Fepasa, onde conheceu Pedro Passos que se transformaria no futuro em um de seus sócios. No final da década de 70, a Natura nascia pequena mas desde cedo com uma visão diferenciada dos negócios. Leal e seus sócios acreditavam já naquela época que as empresas possuem um papel fundamental na transformação socioambiental, e foi uma das primeiras empresas a trazer à tona e alguns conceitos de sustentabilidade. Sem dúvida a Natura se tornou uma das marcas mais admiradas pelos brasileiros. Atualmente, a fortuna estimada de Guilherme Leal é de 1,2 bilhão de dólares. Se existe uma palavra que se encaixa perfeitamente no perfil de Antônio Saraiva é resiliência. Com apenas 17 anos enquanto frequentava o cursinho de manhã ele também completava o ensino médio de noite alimentando o sonho de se formar em medicina. Na primeira vez que tentou ingressar na faculdade de medicina ele prestou vestibular em cinco faculdades, mas não passou. No ano seguinte foram seis tentativas. Também não passou. No outro ano foram mais seis. Como resultado foi aprovado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Seu lema era não desista. É preciso caminhar. Seu pai um imigrante português morreu assassinado apenas 19 dias após comprar uma padaria em São Paulo. Como irmão mais velho Antônio Saraiva decidiu trancar a faculdade e seguir com o negócio do pai. A falta de dinheiro e de funcionários no entanto fez com que ele precisasse literalmente colocar a mão na massa. Sendo um dos responsáveis pelos pães e outros produtos da padaria. Depois de pouco mais de um ano vendeu a padaria e voltou para o curso de medicina. Entretanto em seguida ele voltou ao comércio vendendo pastéis. O negócio deu tão certo que rapidamente foi vendido com muito sucesso. Em 1988 nasceu o Habibis logo após Saraiva dar uma oportunidade de trabalho a um senhor de 70 anos que pediu emprego e ensinou a receita dos pratos árabes. Hoje o Habibis possui cerca de 22 mil colaboradores e mais de 420 restaurantes distribuídos em mais de 20 estados do Brasil e com faturamento acima de 2 bilhões de reais. Flávio Augusto morou muito tempo na periferia da cidade do Rio de Janeiro perto de Bangu na zona oeste da cidade. Cursou a maior parte dos estudos em escolas públicas e acalentava o sonho de seguir a carreira militar. Em agosto de 1991 começou a namorar e como queria ter mais dinheiro para levar a namorada para passear foi atrás de trabalho. Com a gravata emprestada do pai conseguiu um cargo na área comercial de uma escola de inglês. Foram 4 anos até chegar ao cargo de diretor comercial. Em 1995 com 23 anos e sem perspectivas de crescimento no trabalho Flávio criou a WiseUp. Como era recém-casado Flávio tinha além de vontade de prosperar um monte de dívidas. O capital inicial da empresa eram os 20 mil reais de seu cheque especial a um custo de 12% de juros ao mês. A partir de 2010 a WiseUp passou a ser procurada por bancos de investimento, fundos internacionais e concorrentes. Todos queriam conhecer e fazer negócio com o grupo que entre 2009 e 2012 cresceu 50% ao ano. Em 2013 Flávio Augusto vendeu o controle da WiseUp para abrir o educação por 877 milhões de reais se tornando o maior acionista desta empresa de capital aberto. Hoje se dedica a projetos esportivos nos Estados Unidos e cuida com muito carinho do Geração de Valor. Um projeto que visa o desenvolvimento e troca de conhecimento via redes sociais. Marcel Teles é um dos sócios de Jorge Paulo Lema no fundo 3G que atualmente controla empresas globais como Ambev, Burger King e Heinz. Marcel começou a trabalhar com o homem mais rico do Brasil em 1972 quando tinha então 22 anos. Na década de 90 quando os principais sócios do Garantia adquiriram a cervejaria Brama, Marcel assumiu o comando das operações levando a empresa a ter grande sucesso. Um dos motivos era a aplicação e uso do mesmo sistema de meritocracia do Garantia. Sua fortuna atualmente é estimada em aproximadamente 11,2 bilhões de dólares e ele já esteve presente na lista dos 100 homens mais ricos do mundo da revista Forbes. Se analisarmos a vida dessas e de outras figuras de sucesso encontraremos uma característica fundamental, a capacidade de se levantar em momentos de frustração e fracasso. Muitas vezes o não é a melhor oportunidade para conseguir um sim, desde que se reveja o que foi feito e se trabalhe com afinco pelos objetivos traçados. A mensagem final é que todos podem vencer, desde que com muita disposição para trabalhar. Não se trata apenas de se tornar um milionário ou bilionário como alguns dos exemplos do vídeo, mas acima de tudo conseguir transformar dificuldades em vitórias pessoais. Se gostou do vídeo deixe o like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder próximos vídeos. Até mais!